Salve, salve galera do canal do Mexicano, sejam todos bem-vindos ao nosso humilde canal, se você não é inscrito se inscreve, estamos chegando em 10 mil, hein, divete? Ei, Mexicano, você é louco que sou? Então se inscreve, deixa o like e comenta lá nos comentários, que lá nos comentários a gente bate o nosso papo. Rapaz, hoje tem Ceará e Bahia, jogão de bola, Wagner Mancini contra Rogério Senna, enfim, um jogo pra gente, né, gostar de ver, porque o único jogo que deixou jogar e joga é o Fortaleza Esporte Clube e agora tem o Bahia, que é outro time de primeira divisão que a gente quer se mostrar pro Bahia, porque o Bahia não vai jogar todo atrás esperando o Ceará, não, não acredito nisso não, com Everton Ribeiro e outras peças, não acredito nisso não. Então o Ceará com o Recalde e eu quero ver o Lourenço, Lourenço, eu tô doido pra saber qual o meu campo que ele vai colocar nesse aí. Será que ele vai colocar o Lourenço como segundo volante ou vai puxar o Lourenço pra primeiro volante, vai tirar o Guilherme Castilho, vai deixar o Pugo na esquerda, o próprio Weiland de centroavante? O Ceará tem que ganhar que ontem o River ganhou e ó, deixou o Ceará numa má situação, né, tá muito embolado o grupo ainda, mas o Ceará empatou contra o Autos e empatou contra o ABC. Então agora nos jogos grandes que vai ter Bahia, Copa do Nordeste e vai ter Fortaleza, Copa do Nordeste, é a hora da onça, né, tomar aquela aguazinha, é a hora do ver o que é que vai acontecer. É a hora de vamos ver se o Ceará vai jogar bola mesmo, ou se o Ceará vai fazer que vai jogar bola. Se o Ceará fizer que tá jogando bola, né, aí eu fico desconfiado com o negócio de salário, negócio de atraso, que eu vou já chegar nessa parte aí. Mas eu quero ver o Ceará dentro de campo hoje com o Mugni, porque o Mugni tá dizendo que vai botar a faca entre os dentes. E eu vou passar agora um recado pra Argentina, vamos lá, atenção. O Argentino, buenas tardes, que tal, tranquilo, eu me chamo mexicano, Mugni. Eu quero ver como vai jogar hoje, porque é muito importante para nós, que somos alvinegros. E tu, que estás quedando da equipa da Bahia, né, eu quero ver como vai jogar com muita garra, muito desejo de ganhar o jogo de hoje, né. Quero ver como tu vai jogar, porque tu tienes o meio campo em tu mano, está bem? Vamos ver como tu vai ser hoje, para ser o protagonista, para ser o líder da equipa alvinegro. Um abraço grande para tu, chato. Um abraço aí para o grande Mugni, que é Argentino, que está vindo do Bahia, eu falei só o seguinte, eu quero ver como é que ele vai jogar, o que é que ele vai fazer, para mostrar o quanto ele é necessário dentro do Ceará, vindo, que foi dispensado lá pelo Bahia, né. Vamos lá, que lá eles têm um menino que veio do Fortaleza, que joga muita bola, que vocês fiquem de olho no pivete lá, viu. Ontem eu mostrei, vou colocar aqui do lado aqui, mostrei a movimentação do pivete lá, toda vez eu esqueço o nome dele, Lucas, Lucas, o nome do pivete, toda vida eu esqueço o nome do menino, mas eu estou ficando com a cabeça de rei. É isso mesmo, graças a Deus, nós estamos envelhecendo. Bem, e aí eu quero chegar em outro momento, né. É um jogo bom, galera, vamos lá, vai passar na jangadeira, né, eu acho que o Júcio vai narrar, mas é momento da gente estar na arquibancada para apoiar o Gozão, é necessário isso. Bem, falando nos bastidores, que eu falo dentro de campo e eu falo nos bastidores, os bastidores do Ceará, a juíza deu 48 horas para se apresentar tudo o que foi pedido pelos conselheiros alvinegros. Graças a Deus está acontecendo um movimento, porque eu não tenho medo do novo, eu quero um novo, eu quero algo que não seja desses que estão aí no Ceará. E a juíza deu, quero em 48 horas que sejam mostrados todos os documentos, tomara que seja extrato bancário, tomara que seja passivo e ativo do clube, tomara que seja os valores que o Ceará recebeu desse ano, do ano passado, do ano retrasado, que afinal são sete anos de Robson e Castro trazendo jogador perna de pau, né, trazendo jogador fraco e esse ano pelo João Paulo, o segundo ano do João Paulo, né, ano passado foi o João Paulo também, muitos jogadores muito fracos, né, e esse ano até que deu a melhora, deu aquele ban necessário para a gente ter um Ceará forte. Só que ontem teve a notícia que o pessoal lá do Internacional, o Internacional Clube do, né, do Rio Grande do Sul, foi preso, menino, foi preso, rapaz. E aí, meu irmão, fica aquela coisa, né, rapaz, e o Robson e Castro, não é como é que ele tá, será que ele tá nervoso? Porque é o que acontece, meu irmão, o que acontece? Foi sete anos trazendo jogador ruim, maquiando muita coisa, sabe, e a gente quer saber dos valores que entrou dentro do Ceará, mano. A gente quer saber porque a gente ama o Ceará, e tem que ser cobrado, tem que ser cobrado, e ele já tá se reunindo com uma certa parte da oposição, já foi até o Ayrton Martins, né, um abraço pra ele, foi convidado pra falar com o Robson e Castro, sabe, então a gente tá, ó, desoião, o movimento que tá acontecendo ao redor do Ceará, tá aparecendo no Ceará, a gente sabe que o João Paulo é apenas o teste de ferro dele, quem manda lá dentro do Ceará se chama Robson e Castro, esse ano tem eleição da executiva, será que o Robson e Castro vai se candidatar? Hã? Porque dizem que a solução no Ceará agora é o Robson e Castro. Hum, 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 o cara que trouxe o João Paulo, que trouxe Juninho Foda, que trouxe Roche, que trouxe Peixotão, Deitinho, uma pancada de jogador ruim, o cara que falava pros quatro cantos do mundo que o Ceará não tinha estrutura pra jogar uma Libertadores da América, hum, hum, tem que prestar conta de tudo que entrou no Ceará, de tudo que foi vendido, porque ontem o Zé do Gol, que não faz gol, que foi contratado por ele por um milhão e tanto, né, será que foi por um milhão e tanto? E aí, meu irmão, tem que ser mostrado tudo tintim por tintim, mano, porque a gente sabe que a controla é uma senhora empresa, né, que controla os valores lá dentro do Ceará, e o Ceará, meu irmão, entra muita grana, como o Fortaleza entra muita grana, como a prefeitura entra muita grana. Esse é o top 3, não assim nessa ordem, mas é o que entra mais dinheiro, então tem que ser bem cobradozinho, porque olha aí como é que tá o Corinthians, olha aí como é que tá o Cruzeiro, é, o Cruzeiro, desfalcaram o Cruzeiro, o Vasco da Gama, que tá saindo do buraco agora com essa safa aí, hã, é, meu irmão, então tem muita falcatrua, muita falcatrua, cara, e a gente tem que saber, tem que ser passada além, eu amo o Ceará Esporte em Clube, mas eu tenho nojo de quem trouxe aqueles jogadores horrorosos, tenho nojo, simplesmente eu abomino, e a trupe dele lá, os inquebráveis, viu? Não é só ele, não, não, tem uns inquebráveis, tem uns testes de ferro, o Pivete, que tava lado a lado com ele lá, trazendo, não, bota o menino pra jogar, bota o Salazar pra jogar, que o Salazar União vai ser um grande jogador, bota essas pragas pra jogar, sabe? E a gente com 5 anos de primeira divisão, meio bilhão, eu não canso de dizer, por baixo, por baixo, só de primeira divisão, meio bilhão, tem uns caras que ligam pra mim, desmexicano, você não sabe o que acontece aqui dentro do Ceará, mano, você não sabe porque ele não quer largar o osso, meu irmão, é muita grana, mexicano, pra trazer jogador ruim mexicano, e o torcedor que ama o Ceará sofrendo com isso aí, mano, porque o Ceará era pra tá muito bem, obrigado, mas ele trouxe um bocão de jogador fracassado, um bocão de treinador fraco, e o Ceará caiu, essa é a voz que grita pelo Ceará Esporte Clube, a gente fala, dentro de campo, mas eu tô lá hoje, no Castelão lá, tô lá pra ver o Ceará Esporte Clube grande, pra fazer o Ceará crescer cada vez mais, queremos ganhar do Bahia? Sim! Queremos ganhar do time do Everton Ribeiro e do Rogério Senna? Sim! Queremos ganhar da SAF de bilhões? Queremos, meu irmão, porque nós somos grandes, nós somos fortes, a gente não tem culpa, se o cara quer ser... Ele é o dono do Ceará, mano! Ele é o dono do Ceará! E ele vai cobrir o valor, as coisas, as dívidas do Ceará, com o próprio dinheiro do Ceará! A verdade não encrua, é essa! Quer afundar o Ceará pra comprar o Ceará, o Ceará... As coisas estão sucateadas lá dentro do Ceará! A gente não tem a lista de quem pode votar pra presidente da executiva, a gente não tem a lista de extratos bancários, a gente não tem a lista de passivos e ativos dentro do Ceará! A gente ama o Ceará Esporting Clube! Fiquei com lua de cabeça! Vai, Vuzan! Ceará!